Oi fala pessoal tudo bem? Somos o canal mais saudável e no vídeo de hoje vamos ver o que você pode fazer para perder a gordura no peito rápido beleza? Não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Fechou então bora para o conteúdo e se você tem aquela gordura do peito que te incomoda nesse vídeo vamos te falar as três etapas que vão te fazer perder a gordura no peito. A primeira etapa que você vai precisar fazer para perder a gordura no peito é ter um déficit calórico pois quando você tem um déficit calórico você começa a perder gordura no corpo inteiro e algumas pessoas perdem primeiro a gordura na barriga outras no peito porém se você continuar tendo esse déficit calórico como consequência você também vai perder gordura do peito. Como é que você faz para ter um déficit calórico? Você precisa consumir menos calorias que você gasta no seu dia dessa forma você vai começar a perder gordura e como já falei se você continuar no déficit calórico irá começar a perder a tão indesejável gordura no peito. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa é você fazer exercícios que vão trabalhar os músculos do peito. Quando você faz exercício que trabalham a região do peito você começa a desenvolver o seu peitoral e ele fica muito mais definido dando a impressão que quase você não tem gordura do peito. Existem alguns exercícios que você pode fazer para desenvolver o seu peito. O primeiro exercício e o mais conhecido de todos que é a flexão de braço. Com esse exercício você irá ver uma diferença enorme no seu peito e caso você não esteja acostumado a fazer ele pode fazer flexão de braço com joelhos apoiados no chão. O segundo exercício é o supino que é um excelente exercício que trabalha bastante o músculo do peito. Também nele você consegue aumentar a carga enquanto faz os exercícios que ajudam ainda mais o músculo a se desenvolver. O outro exercício que você também pode fazer é o crucifixo, que também vai trabalhar o músculo do peito fazendo todos esses exercícios com consistência e junto com déficit calórico você vai começar a perder a gordura no peito muito mais rápido. Lembrando que você deve dar um período de descanso para o músculo então não fazer exercícios para o peito todos os dias essa seria a segunda etapa. E a terceira e última etapa é fazer o cardio. O cardio vai fazer você gastar mais calorias e queimar gordura e como consequência eliminar a gordura na região do peito também. Além disso ele faz com que seus músculos fiquem muito mais visíveis inclusive o músculo do peito, fazendo você aparentar ter muito menos gordura no peito. O cardio pode ser feito de várias maneiras, como você pode fazer ele correndo 30 minutos na esteira ou fazer uma caminhada de 30 minutos no bairro onde você mora. O importante que você mantenha consistência para que você não só consiga ter o resultado mas também consiga manter a longo prazo seria a terceira e última etapa. E aí está, as três etapas para perder peso e queimar gordura no peito. Esperamos que você tenha gostado dessas etapas e que elas possam ajudá-lo a manter uma alimentação saudável e equilibrada. Mas queremos ouvir de você! Se você experimentou alguma dessas etapas ou tem alguma outra etapa para perder peso no peito que gostaria de compartilhar, deixe um comentário abaixo. Além disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais dicas e receitas saudáveis. E se você quiser sugerir um tema para um próximo vídeo, deixe um comentário ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Agradecemos por assistir e esperamos vê-lo novamente em breve.